Olha que beleza pessoal, este é o fruto mais cobiçado do sertão. O umbu serve para sucos, doce, geleia e a famosa umbusada, sem falar que ele é muito apreciado em natura. Ainda mais assim colhido do pé. Que árvore maravilhosa. E ainda tem muitas pessoas que estão derrubando os umbuzeiros. Não podemos fazer isso. Iremos experimentar o fruto do umbu. Este aqui ainda está verde. Com mais uns 5 dias aí com certeza irá ficar inchado de vez. Mas vamos experimentar assim mesmo que eu já estou com água na boca. Olha! Uma delícia! Olha! Trovões! A chuva se aproxima ao sertão. Olá pessoal, diretamente da Caatinga, do sertão da Bahia. Ao nosso fundo um pé de umbu, o famoso umbuzeiro, está carregado de frutos. Este é um dos primeiros a começar a amadurecer seus frutos. Os frutos ainda não estão maduros. Dentro de uma semana com certeza já teremos umbu maduro ou umbu inchado como se diz por aqui. Vamos mostrar a vocês um pouquinho da beleza do sertão, que é um umbu no pé. Breve faremos outros vídeos. Tchau! 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 Tchau!